Tá na hora da previsão do tempo. É sexta-feira, final de semana tá aí e olha, se a sua programação for ficar em casa assistindo aquele filminho, você está no caminho certo, viu? Porque o tempo será propício pra isso. Em Três Lagoas hoje a temperatura começou com 23 graus e a máxima será de 31 graus. Nessa madrugada aqui em Três Lagoas choveu muito, viu gente? Muito mesmo e vai continuar assim durante todo o final de semana. Antes de saber como ficam as temperaturas na nossa região, vamos dar uma olhadinha lá fora pra saber como está o tempo aqui em Três Lagoas neste exato momento. Olha aí, ó, céu com poucas nuvens, né? Parece que o sol resolveu aparecer, não sei. Será que tem imagens do sol? Eu acho que tem chuva vindo por aí agora à tarde, viu gente? Mas olha, muito obrigada pelas imagens e vamos então saber como que fica a previsão do tempo para este final de semana aqui na região. Começando então por Três Lagoas, olha aí, chuva no final de semana, máxima de 31 graus. Braslândia também marcando chuva por lá e a máxima é de 30 graus. Em Água Clara, chuva e parecido ali com Braslândia, 30 graus também. Vamos para a parecida do tabuado? Chuva em aparecida do tabuado, máxima de 31 graus. Paranaíba, tempo nublado, 32 graus e inocência, 31 graus. Zael, com você.